E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo um vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre uma moeda que eu acho muito bonita gente Realmente eu acho muito bonita Então a moedinha ali tá, isso é uma coleçãozinha de 3 moedas tá E hoje então é sobre a primeira moeda que a gente já falou Antes disso não esquece aquele like pessoal, compartilhe nossos vídeos Lembrando que todos os vídeos aí tem o intuito de trazer as melhores informações Trazer informações verdadeiras de quanto realmente vale as moedinhas Deixa eu mostrar pra vocês aqui Um peso a gente já fez, tá? Que é a que tem o tatu Aqui ó, quanto vale um peso uruguaio, tá? Então você imagina do Uruguai, olha que coisinha linda E hoje então a gente vai falar sobre a moeda De dois pesos que tem Eu não sei, carpincho, capincho, capivara Sei lá como você chama Mas aí está o bichinho Beleza? Tem gente que me chama de capincho Aqui tá escrito carpincho Tem gente que chama de capivara Enfim, é esse bicho aí, tá pessoal? Então é um animal bem comum aqui no Rio Grande do Sul Pelo menos, não sei na sua região Até deixa nos comentários aí Se tem muita capivara, capincho Sei lá qual o nome do bicho aí na sua região aí pessoal Até assim As pessoas que estiverem assistindo aí Conhecem um pouquinho mais sobre A fauna de De outras regiões aí do Brasil Beleza? Então é uma moedinha aí do Uruguai Gente, eu acho muito bonitinha Acho bonita a coleção delas completinha O próximo vídeo eu vou trazer sobre A outra moeda aqui, tá? Então o próximo vídeo vai ser sobre a outra moeda Que é a de cinco pesos Se não tô enganado Vamos até ver Cinco pessoas não Cinco pesos uruguaios Gente, o peso não vale nada, né? Olha aí, ó Isso aí, ó Vamos colocar 2014 Que vai aparecer só a A que a gente quer Olha que peça bonita também, gente Então tem o Nambu ali, ó Nambu Com N O sinal do No N ali Beleza? Hoje, então Ah Pegar a da Capivara Vou pegar Ano 2011 Pra trazer pra vocês Ou não? Vamos ver que ano Essa aqui a gente já usa pra capinha Essa daqui não tem ano Então pode ser 2011 mesmo Quanto vale? Não, vamos pegar 2014 Pera aí 2014 Quanto vale 2014 Capivara tá mais feia ainda Ah, vamos pegar 2011 Mas que coisa Então vamos pegar a 2011 Quer saber? Vamos pegar todos os anos Pra que ficar enrolando com ano? Geralmente o preço é o mesmo Aqui, ó Ah, vou voltar aqui em cima então Então aqui está ela, ó Coisa lindinha com a Capivarinha ali, ó E quanto vale o preço do Coin Então, pessoal 2011 4 reais com 10 2012 2 reais com 95 2014 2 reais com 10 2019 1 real em 93 Nem sabia que tinha 2019 Ah, olha aí, ó Interessante essa Sério, gente Tem de coisa que eu nem sabia Eu acho bonitinha São essas aqui, ó Essas que são aqui Beleza? Mas enfim Tá aí os 3 anos então Ah, que eu queria falar pra vocês 2011 Ah, 12 14 Preço de mercado Gente, infelizmente O preço de mercado É um valor bem baixo até Isso é bom pra quem quer ter uma coleção Pra quem quer vender Não é tão bom, né? Mas fica em torno de 3 a 5 reais aí Tranquilo Tá, pessoal 2, 3, 5 reais aí Você consegue tranquilamente Comprar a sua capivara Que nem muitos falam aqui Comprar o seu capincho aí Beleza, galera? Então por hoje, olha só Um grande abraço E até a próxima